Como disse o presidente do Senado, agora tem que ser refletido no Senado para ver se essa é a melhor solução, se ela preserva a estabilidade do fundo, a capacidade do fundo de financiar as moradias, as moradias populares. Então, acho que agora a gente tem um momento de reflexão. Exatamente por isso que a gente tem um sistema bicameral. A gente tem que ver o importante que não venha a causar qualquer fragilidade no fundo. Obviamente, como a gente tem observado, tem que fazer um equilíbrio entre o desejo de se poder pagar mais e ter capacidade do fundo a alcançar os seus objetivos para os próprios trabalhadores. No Senado também, ministro? Esse novo projeto dos bancos públicos a ajudar as ministras automobilísticas? Essas são linhas, a maior parte são linhas de mercado. A linha mais especial é uma linha, na verdade, para o transporte público, que é importante na prioridade a gente continuar fazendo transporte público, que é a maneira mais eficiente, a maneira mais sustentável, até por meio de ambientes, no engarrafamento. E o resto é uma operação mais comercial, no qual a gente apoia os fornecedores usando o próprio valor, assim, como qualidade de crédito das montadoras. Então, acho que é um arranjo que não tem maiores riscos e é um arranjo de interesse comercial. Eu acho que não compromete o ajuste, é uma operação de mercado, é uma operação que, na verdade, evidentemente, pressupõe o compromisso de contratos das montadoras. É uma coisa absolutamente normal que se faz, que você vê, quando você é fornecedor para uma empresa grande, você pode usar recebíveis, você pode usar a garantia que a empresa grande dá daquele contrato para melhorar a sua qualidade de crédito. É isso, é um arranjo perfeitamente comercial. O ministro, sobre o PIS, como o país, o seu sistema, o sistema... Não vai contar o princípio da originalidade que o senhor citou aqui, fazer para alguns setores específicos? No caso, não, porque, pessoal, você está levando em conta a força, a qualidade de crédito dessas companhias. Está certo? Na verdade, isso é um arranjo que os bancos fazem todos os dias com outros fornecedores. De certo modo, se você tiver um setor que o contratante tem uma reputação internacional, tem uma qualidade de crédito, é eficiente você usar essa qualidade de crédito, os recebíveis... Todo mundo já ouviu falar de recebível, né? Você usar eles para melhorar a qualidade de crédito, portanto, baixar o custo dos fornecedores. É só isso, a operação... Mas não existe mais um mercado de Japão investido nesse exercício? Não, no caso, é diferente. Você está no capital de giro, você está permitindo as empresas poderem ter acesso a linhas. Vamos ver, é uma operação de mercado, vamos ver quais que vão também querer usar esse mecanismo. Não deve se precipitar. Eu tenho que ir embora. Precisamos sair, baby. Oi, deixa eu ir. Última pergunta. Vamos lá, última pergunta. Sobre Pisco ou Fins. Pisco ou Fins, excelente. O Pisco ou Fins, eu acho que é uma reforma fundamental. É uma reforma que tem qual objetivo? Simplificar a vida das empresas, baixar o custo delas, torná-las mais eficientes. É também uma coisa que faz mais segurança jurídica. O que é segurança jurídica? É evitar dúvidas, que acabam nos tribunais. Acabam, às vezes, no tribunal administrativo. Para quem conhece, por exemplo, o CARF, os maiores problemas no CARF eram conquistas corretas. Do jeito que ele vai fazer, simplificando, quando uma coisa é simples, tem menos razões de ter disputa. Então, você também economiza dinheiro, tempo, energia das empresas, dando mais segurança jurídica. E, finalmente, é uma coisa que, se a gente conseguir fazer como a gente está querendo, vai aumentar a eficiência da economia, porque vai ser horizontal. Você vai pagar a mesma coisa, todos os setores vão pagar a mesma coisa. Ou, portanto, todos os setores vão poder competir de igual para igual, que é o que a gente quer. A oposição diz que vai aumentar a carga tributária da empresa. Não, não há intenção de aumentar a carga tributária. Como eu sempre tenho dito, essa discussão de aumentar a carga tributária é o seguinte. A gente tem que pagar despesas. Todo mundo gosta de votar também em aumento de despesas. Ok, elas têm que ser financiadas. A gente tem dito, vamos ter moderação nas despesas para não aumentar a carga tributária. E a gente não está fazendo essa reforma para aumentar a carga tributária e, muito menos, é querer fazer com um ardil. É isso que não é um governo. Eu não sou uma pessoa que faz ardis, está certo? Então, o que a gente quer fazer é o que a gente está dizendo, o que a gente quer fazer. Simplificar a vida das empresas, tornar a vida delas mais fácil para elas poderem se dedicar naquilo que elas são boas. A empresa existe para produzir, para dar emprego, para criar riqueza. Não existe só para atender mil complicações que, às vezes, o governo impõe, até porque ele tem que levantar impostos para atender todas as despesas que a gente também tem que ter.